Indireita Puxa Indireita I Dois dias depois da polémica entrevista do Aguimiro Stanisica ao jornalista da TV Itaú Salvador, no qual fala sobre azeiteiras e azeiteiras do mundo da televisão, Cristina Ferreira decidiu contra-atacar com mais uma indireita e uma garrafa de azeite. Estou em guerra com o vizinho por uma garrafa de azeite. Somos muito azeiteiros, escreve a apresentadora das manhãs da CIG, na agenda de uma imagem em que surge a guerrear com Cláudio Ramos. Uma clara boca para o estri apresentador do formato da TV Itaú na cozinha, cuja terceira temporada arrancou este domingo, 1 de dezembro. Mas, para entendermos esta verdadeira guerra do azeite, é preciso recordar as palavras dos excêntricos de Guaslavvo. Antes da estreia da terceira temporada do Pesadelo na cozinha, a TV exibiu uma indivista com Stanisic. Durante a conversa, o jornalista Paulo Salvador questionou-nos-te sobre o facto de ter dito no passado que estava farto de televisão. Depois disseste que só ias para a televisão se te oferecesse uma casa com piscina. Isto é apenas incoerência ou já te deram-o casa com piscina? Interromou Paulo Salvador. O que é que tu achas, Paulo? Claro que me deram casa com piscina. Considerava-no mal pago. Diz, relembrando que tem sido líder de audiências aos demidos à noite com o formato Pesadelo na cozinha. Não queria usar nome nem criticar ninguém. Mas via muitas pessoas a fazerem a mesma televisão e eram azeiteiras ou azeiteiras e ganhavam 6 ou 7 vezes mais do que eu. Referiu ainda Uma frase que poderá ser interpretada como uma referência a Cristina Ferreira de Recorde-se Estava ainda na cadeia quando estreou a primeira temporada de Pesadelo na cozinha. Esta poderá tratar-se apenas de uma salutar picardia entre rivais uma vez que, no passado, Cristina Ferreira assumiu o sertão dos Júnios da Nizic. Em abril de 2017 a na altura apresentadora da TV conversava-se fã dos frugos lábvio. No entanto, admitia que seria difícil mantê-lo na estação de Carlos de Baixo. E explicava porquê. Vai ser muito difícil por você fazer isto outra vez porque ele é maluco. Não gosta de televisão. Não sei se está habituado a ser capa da revista constantemente, dizia Cristina. E já nessa altura despertava por completo a hipótese do formato sem o juvenil. Não é possível fazer este formato sem ele. Como o preço certo não se faz sem o Fernando Mendes. Quando há uma marca muito forte de uma pessoa num programa é muito difícil que outra venha a ocupar esse lugar. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma